É possível plantar milho em uma área que não foi arada? Possível é, né? Tudo é possível, mas eu vou te falar, é um pouco mais difícil, tá? Então, no caso, você pelo menos dá uma cavucajinha ali, né? Onde é que você vai colocar a semente, porque... Facilita, né? Exatamente, porque a semente, ela precisa de enraizar, né? Ela precisa de enraizar, então, a parte do enraizamento da planta vai ser proporcionalmente a parte que está acima, que é a parte visível aos nossos olhos, né? Então, a partir do momento que a gente vê isso, a gente consegue trazer melhores condições para o solo. Então, se o solo estiver fofo, tá? Aí, beleza. Se o solo já tiver os pontos com o solo já preparado, os com o solo que a gente vem com o método da abundância aí durante três anos, aí você não tem necessidade de arar a terra, tá? Aí, você consegue cultivar o milho sem arar a terra. Aí, você consegue começar sem arar a terra, tá? Mas tem alguns requisitos que a gente tem que entender antes de começar, tá? A não ser também que seja um sistema mais avançado, né? Um sistema que a gente já esteja mais avançado para poder ter condições naturais para a germinação do milho. Porque o milho, ele é uma planta muito exigente, tá? Por mais que ele seja uma planta aí de ciclo curto, né? De dois, três meses, quatro meses, dependendo da variedade, é uma planta exigente. Então, se você não tiver condições para a planta, ela não vai dar o resultado que você queira, né? E assim, eu acredito que ninguém tem vontade de usar veneno, ninguém quer usar veneno, né? Mas, assim, acabam ficando reféns porque não conhecem essa melhor forma de produzir, como produzir realmente, não perder aí a produção para as ditas pragas, né? Entre aspas, que dizem. E acabam utilizando, né? Por quê? Porque nós agricultores, nós precisamos de renda, né? Nós precisamos ter renda com a agricultura, né? Ter renda e fazer a nossa terra produtiva.